A CIDADE NO BRASIL que nos chegam no infantário de Cidade dos Brinquedos. Viva! Palmas para eles! Obrigado por terem vindo. É a terceira escola que este ano, com as suas flores, ajuda a criar o mais belo muro da nossa cidade. Podemos ir dizendo que, para além do desvio de carros alegóricos que se realiza amanhã, a festa estende-se pelas ruas do Conchal, transformando-as em verdadeiros tapetes florais e oferece uma variedade de atrações, como o mercado das flores, onde vendem uma vasta variedade de flores exóticas e também ao toque de luz. A festa também serve para o palco das apresentações de grupos folclóricos locais, enriquecendo a experiência dos visitantes e oferecendo uma imersão mais profunda na herança cultural da ilha. The next group is completed with 74 children from the three schools Cidade dos Brinquedos. In addition to the parade, the festival extends through the streets of Conchal, transforming them into true flowers carpets and offers a variety of attractions, such as the flower market, where countless flowers are sold. This festival also serves as a stage for the presentation of local folclore groups that are part of the island-rich cultural heritage.